Nos últimos dias, um número de crianças que nasceram com microcefalia, má formação no cérebro, chamou a atenção das autoridades. Em Uberlândia, o número de agentes do centro de zoonoses aumentou. Tudo isso para combater a doença e evitar uma nova epidemia. A primeira estratégia foi contratar mais 100 agentes de controle de zoonoses para reforçar a equipe. A segunda coisa foi juntar os agentes de controle de zoonoses com agentes comunitários de saúde. Isso também reforça a equipe da prevenção e do controle do mosquito. E também os agentes de saúde escolar. O Ministério da Saúde divulgou que o vírus do mosquito é um dos responsáveis por causar a microcefalia. Em Uberlândia, há um registro de uma criança que nasceu com a doença. Mas ainda não é possível saber se foi pelo vírus Ica. Grande parte da microcefalia que está ocorrendo no Brasil é por causa do vírus, da Zika vírus. Mas nem sempre. Então, a investigação desse caso de Uberlândia é que pode dizer se vai ter esta vinculação epidemiológica com o Zika vírus ou não. O diagnóstico da microcefalia pode ser feito durante a gestação. Exames como tomografia e ressonância magnética podem ajudar a medir a gravidade da doença e as consequências desenvolvidas no bebê. Durante a gestação, pode ser visto no ultrassom esse tamanho menor do crescimento da cabeça da criança. Então, uma microcefalia pode ser identificada. E é importante que o ginecologista, o obstetra, que esteja acompanhando essa gestante, neste momento já comece a fazer uma notificação e a investigação. Porque a detecção disso depois, confirmar qual é a causa, fica um pouquinho mais difícil, desafiador, porque esse vírus circula por pouco tempo. Então, depois fica mais difícil da gente realmente determinar a causa. De acordo com especialistas, a microcefalia está presente quando o tamanho da cabeça de uma criança é menor que 32 centímetros. Os bebês podem ter graves consequências como atraso mental, déficit intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo e rigidez dos músculos. Em geral, a criança vai ter um atraso no desenvolvimento e a importância do acompanhamento, porque ela teve uma malformação do cérebro. E se ela for estimulada de uma maneira adequada, a gente pode conseguir que ela desenvolva o máximo do seu potencial. Então, é difícil a gente determinar até onde a criança vai chegar em relação a consequências, sequelas e desenvolvimento. É fundamental que a população participe. Há uma ideia de que se cada família cuidar do seu quintal durante 10 minutos por semana, o que é uma coisa factível, para fazer uma bistoria e eliminar os criadores, seria suficiente para controlar a doença e controlar o mosquito.